Família aqui é burro, viu, meu? Família me trata como o rei. Deixa eu só ver, porra. Que aí? Ô, moço. Acertou, hein, meu? Palmito mesmo. Como assim? Você vai morder o pastel pra me entregar? Sim. Não é tudo igual o pastel? Vai que eu pego um de carne. Não, não é tudo igual. Eu quero outro. É igual o japonês. É tudo igual. Não, não é tudo igual. Tem como você pegar outro pra mim, por favor? Come o pastel aí. Fica de boa. Não, não vou querer esse pastel mordido. Dá mais seis reais. Paga de ser fresca, pai. Para de frescura. Só uma mordidinha. Paga de ser fresca, meu. Não volto mais aqui, porra. Tranquilão. Passeio de queijo pra mim? Seis quanto? Seis reais. Paga de um queijo? Adoro. Oh, sai de Minas? Ainda não. Não, né? Tá certo. Senta aí, fica bacana. Pega, diga, diga. A casa é sua. Tá com fome, né? Muito. Tava trabalhando, tô cansado pra caramba. Troquinho pra você aqui, meu irmão. Obrigado. Nossa, aí o queijo aí, japa. Acorda, japa. Tá surdo de novo, bicho? O maluco não me queimou com o olho outro dia, irmão? Que bom. Ah, tá sério, bicho? Ô, ô, ô. Vai, peraí. É queijo, meu irmão. Pode ver que tá até esticando. Fala assim, você morde meu pastel, você tá ficando louco? Ah, mano, bom bagulho esse aí, velho. Se você quiser... Eu quero meu dinheiro de volta, velho. O dinheiro não tem como devolver. Você tá ficando louco. Ô, tá bom. Peraí que eu devolvo o dinheiro, calma. Ô, vai de uma barraca aí, ô. Sou duro. Ô. Tá vendo aí, ó, o que que dá pra vender pra duro? Olá, tudo bem? O pastel é seis reais. Tem de queijo ainda? Tem. Deu um de queijo também? Eu vejo sim. Seis reais? Seis reais. Sai queijo aí, viu? É queijo mesmo, né? Tem certeza. É, você viu o rolo que deu outro dia aí, né? Mas esse daí é o meu? Você não pediu o pastel? Você pediu o quê? Um coco ou você pediu um pastel? Eu pedi um pastel. Eu acho que isso aqui é um pastel, né, querida? Esse é o meu e você morde o meu pastel? Eu posso explicar? Pastel é tudo igual. Vai que eu pego um lá que não é de queijo. Você é louco? Você é louco que eu não tava na barraca de pastel. Só come o bagulho aí, meu. Eu paguei seis reais pra receber um pastel. O que é o meu querido? Eu vou... Ah, mas só de cara, meu. Se liga.